Hoje nós vamos falar aqui sobre a única coisa que pode salvar a classe média. O único caminho possível pra isso, capaz de tirar alguém da classe média da estagnação, alguém que tá condenado a se manter preso no mesmo lugar, dia após dia, ano após ano. Você tá preso numa vida aí que às vezes até de instabilidade, mas sem crescer, como eu já estive também. O primeiro passo é você entender por que isso acontece e como sair da armadilha que provavelmente você se meteu. Antes de entrar aqui nos problemas que realmente seguram a classe média, na minha opinião, a gente precisa entender de que classe média que eu tô falando aqui. Eu não tô falando da classe média que tá evoluindo, buscando crescer, ou que tá apenas ali sobrevivendo com o que tem. Também não tô falando da classe média que você conhece, formado por pessoas que dependem quase exclusivamente ali da renda do seu trabalho, que ganham um salário até mais ou menos, que possuem certo poder de compra e um padrão de vida razoável e conseguem assim suprir suas necessidades básicas e ainda gozar de alguns lazeres e de certas oportunidades. Não tô falando dessa classe média, não vamos falar também da classe média como sendo as famílias que ganham entre 3 e 10 mil reais por mês ou algo do tipo, como a definição traduz. Por mais que a maioria também acabe se enquadrando no que eu vou falar aqui. Então, o que eu vou falar nesse vídeo é da classe média da mediocridade. É essa classe média que se conforma com a zona de conforto, que ao invés de buscar ali crescer financeiramente ou profissionalmente, prefere manter uma vida de estabilidade superficial sem evoluir. Porque, na verdade, o grande problema da classe média não tem solução. O grande problema dessa classe média aqui não tem solução. E se você se encaixa nesse padrão, nessa classe aqui, a única coisa que vai resolver é deixar de ser classe média. E você pode fazer isso mesmo sem ganhar muito mais dinheiro, sem ficar rico muito rápido, sem aumentar muito a sua renda imediatamente. Se você alinhar 3 pilares na sua vida, você consegue deixar de ser essa classe média da mediocridade antes mesmo de você aumentar a sua renda significativamente. Então, com base na minha trajetória própria e no que me fez sair dessa mediocridade, eu resolvi entender isso melhor e eu cheguei a essa conclusão. E aí, agora que a gente definiu de qual classe média especificamente a gente está falando, a gente vai para o primeiro pilar central, que é a falta de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você simplesmente não sabe o que você quer de verdade. Esse é o problema. E aí, isso te leva a tomar decisões que não estão alinhadas com seus verdadeiros objetivos, porque você nem tem clareza sobre quais são esses objetivos. A realidade é que apenas 15% das pessoas têm autoconhecimento no Brasil. Ou seja, a maioria está no piloto automático tomando decisões com base no que esperam delas, no que a sociedade considera como normal. E é claro que isso aqui inclui decisões importantes, como a escolha da carreira, o casamento, decisões financeiras importantes, etc. E aí, o que acontece é que, na mediocridade, ela vem disfarçada de aceitação social, a galera vai se preocupando tanto em ser parte de um clube que prefere carregar dívidas para manter uma aparência ao invés de fazer sacrifícios de curto prazo que trariam realização de verdade no futuro. Isso aqui, eu já fui desse jeitinho aqui, e aí, se você é desse jeito, você vai ser classe média medíocre para o resto da vida. Então, tem gente que prefere viver nessa ilusão de estabilidade e conforto, mesmo que isso signifique ficar estagnado para o resto da vida. Porque, no fundo, essa pessoa sabe que essa mediocridade, ela é mais segura, previsível. Isso traz uma sensação de pertencimento ao clubinho ali da classe média, como eu falei, que é ilusório. O problema é que, nessa busca constante de aceitação e no medo de errar, muitas pessoas acabam abrindo mão de evoluir. E é aí que você se prende nessa esteira de mediocridade. E aí, eu te pergunto, como é que você acha que a gente pode quebrar esse ciclo? Como que alguém que está preso nessa busca de aceitação social pode começar a se libertar e realmente focar no que realmente importa para ela. Descobrindo o que realmente importa para ela. E a chave disso é autoconhecimento. O autoconhecimento é o começo de tudo. Se você não sabe quem você é, onde você quer chegar e o que te motiva, você acaba tomando decisões automáticas, guiadas pelo que está ao seu redor ali, pelo status quo, pelo senso comum. A galera, você vai acabar vivendo uma vida no piloto automático e vai se ajustando às expectativas das pessoas ao seu redor. E quando alguma coisa dá errada, você não tem motivação real para superar um desafio, uma dificuldade, porque o objetivo maior em si já não faz tanto sentido mesmo para você. Para que você vai se esforçar, né? Só que quando a meta e o objetivo, ele é genuíno, aí sim. A jornada vai ter dificuldade como qualquer outra. Mas ela é mais prazerosa. Porque quando você tem clareza do que você quer, você se prepara melhor, você toma decisões mais conscientes e você não fica preso nessa busca por validação externa. Então, isso faz toda a diferença. Autoconhecimento. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro pilar, autoconhecimento. O segundo pilar tem a ver com conhecimento, educação. E aqui eu não estou falando de educação formal. As pessoas, elas não investem muito em conhecimento hoje em dia com a cabeça do que, olha aqui, eu estou investindo nisso daqui e eu preciso ter um retorno que seja condizente. Muita gente, a pessoa não começa, ah, com 18 anos, coloca na faculdade ali, o pai e a mãe coloca, não começa pensando nisso. Simplesmente, às vezes, coloca ali, começa a fazer isso, estuda isso daqui que dá dinheiro, faz isso daqui que vai ser bom, faz um concurso, estuda pra passar nesse concurso. Então, as pessoas, elas não investem em conhecimento, muitas vezes, e quando investem, não investem com essa coisa de que, olha, eu estou abrindo mão disso, isso aqui é um trade-off, isso aqui envolve muito custo de oportunidade, eu poderia estar investindo esse dinheiro, esse tempo, essa energia em outras coisas, em outra carreira que talvez fizesse mais sentido pra mim. ninguém faz essa conta, e aí, lá na frente dá merda. Então, se você for depender do governo, você já está lascado, porque o Brasil investe muito mal entre os países que menos investem em educação. E se você comparar com outras nações da OCDE, por exemplo, o investimento por aluno do Brasil é cerca de três vezes menor que a média desses países. Só que você compara, às vezes, com países emergentes, o Brasil nem investe tão pouco assim, só que o resultado é muito ruim, é mal investido, ou pouco, ou muito, isso é relativo, ele é mal investido. E, além disso, 24% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos nem estudam, nem trabalham. E isso é um problema em termos de preparo pro futuro, porque isso aí vai perpetuar um ciclo de estagnação onde essa classe média, medíocre, que teria potencial pra mudar essa realidade, muitas vezes, ela faz o quê? Ela se acomoda, porque essa realidade é até boa pra ela. É aquela coisa, você não precisa ser muito pra estar na média no Brasil. Você não precisa nem fazer muita coisa pra ser acima da média no Brasil. Essa é a realidade. Mas até quando a gente vai tirar dinheiro do nosso bolso, aqui eu não tô nem falando mais de educação do governo, mas quando a gente vai investir, seja pros nossos filhos ou pra gente mesmo, muita gente faz uma faculdade ou um curso só porque acha que é o caminho certo ou porque alguém disse que é uma área boa. Olha aqui, ó. Desistência no ensino superior aumenta e o número de formandos cai. Por quê? Porque a galera não se conhece o suficiente pra escolher algo que faça sentido. Então, 44% dos graduados se arrependem da profissão que escolheram. Essa falta de alinhamento entre quem você é e a carreira que você escolheu resulta em estagnação e frustração. Eu sei disso porque eu já vivi isso, eu já sofri isso na pele. Eu fiz engenharia, o Brasil tava ali crescendo, explodindo, todo mundo ganhando dinheiro com isso, só que quando eu me formei, a gente tava enfiado, porque demora cinco anos, nós estávamos enfiados na maior crise financeira do país, ali na era Dilma. E não tinha mais. Por isso que virou meme esse negócio de todo engenheiro virando Uber. Então você acaba investindo tempo e dinheiro em áreas que não te levam a lugar nenhum. Tô falando aqui que ninguém deve fazer engenharia só por causa disso. Mas se é o seu sonho, se é isso que você tem vocação pra fazer, aí sim você vai fazer. Não era o meu caso. Entendeu? Aí isso vai te deixar frustrado e perdido. Você pode gastar fortunas em cursos, mentorias, especializações, mas se você não sabe onde você quer chegar, vai ser tudo inútil. Tudo vai ser inútil. Ainda mais hoje em dia, que tudo muda muito rápido. Esse problema começa lá na escolha da faculdade, do curso técnico. Você escolhe baseado no que parece ser legal ou porque alguém já fez, é o que dá pra fazer, sem analisar suas reais vocações. Mesmo depois da faculdade, as pessoas continuam fazendo essa merda, continuam gastando dinheiro com cursos de atualização, especialização, sem analisar se aquilo vai realmente agregar alguma coisa na vida. É esse tipo de investimento em conhecimento. Sem um objetivo claro, é o que deixa muita gente parada no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. É aquela coisa de ah, eu vou fazer esse curso aqui porque fulano fez. Ah, menino fez aquilo lá, porque você não faz isso também. Seu primo fez aquele concurso, tá bem, faz também. Então essa cegueira não é só por falta de visão e vontade também. Isso acaba sendo uma manipulação sutil. O sistema educacional, ele não incentiva o autoconhecimento, a gente precisa reconhecer isso. A educação financeira, de verdade, muito menos. Então é um sistema que prepara as pessoas pra serem engrenagens em uma máquina e não pra serem protagonistas das próprias vidas. Só que imagina que você tá sendo uma engrenagem sendo preparada pra um carro a combustão, que é o que existe. Só que quando você sai dessa linha de montagem de engrenagens, não é mais carro a combustão que estão vazendo. Já estão fazendo carro elétrico que não tem nem peça móvel, mas quase no motor. E você descobre que você é uma engrenagem que não serve mais. Então é difícil, tá? A mídia, o marketing, tudo isso contribui pra manter as pessoas confortáveis na mediocridade. Porque é isso que sustenta esse sistema de consumo e status que a gente vive também. Além de medo, falta de vontade, você tem sim esse fator de você às vezes estar cego e não conseguir enxergar outras alternativas, porque o próprio ambiente trabalha pra manter você nessa cegueira. A classe média, que tem essas ferramentas, às vezes recursos pra mudar, acaba não enxergando ou não utilizando isso ao seu favor, porque o sistema te empurra pra continuar nesse ciclo. E se a pessoa não acorda, ela vai passar a vida toda correndo atrás de coisas que não realmente satisfazem ela, não trazem satisfação ou crescimento enquanto continua, pelo menos, mantendo aquele padrão de vida superficial. Então isso, no fundo, é uma prisão mental que muita gente nem percebe que tá dentro dela, dessa prisão. E aí agora a gente precisa entrar dentro do terceiro pilar-chave, que é a falta de educação financeira e sem querer puxar a sardinha, essa é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos pra o crescimento, pra que a classe média medíocre deixe de ser classe média medíocre. 90% dos brasileiros admitem ter necessidade de educação financeira. Vocês têm noção do que é isso? 90%. Eu tô achando até pouco. Eu colocaria mais aqui. Pouca gente toma a medida realmente pra mudar essa situação, essa realidade. Apenas 3% das pessoas realmente têm algum conhecimento mais sólido em como organizar sua vida financeira. 59% dos brasileiros não sabem como organizar seu próprio orçamento. Isso, é isso que acaba gerando um ciclo de endividamento e frustração. Tá? Mais da metade dos entrevistados aqui dizem que não conseguem poupar no final do mês porque é reflexo de uma cultura medíocre, imediatista que busca mais a satisfação momentânea do que um planejamento pro futuro. Por quê? Porque a satisfação momentânea ali tá te satisfazendo, é um negócio que tá te deixando mais confortável e no futuro você fala assim, mas eu nem sei muito bem o que é que eu quero do meu futuro, eu nem tenho isso muito claro, como é que você vai priorizar algo que você não tem nem muito claro qual que é a meta que você tem, o objetivo que você tem no futuro? Então, você já viu muita gente dizendo que é mais fácil alguém que já foi rico ali, que já ganhou muito dinheiro e que perdeu tudo, quebrou, que ficou pobre, entre aspas, é mais fácil essa pessoa voltar a ser rica do que alguém que sempre foi pobre ou sempre foi da classe média ficar rico? É verdade em parte, mas na verdade depende disso aqui. Quem veio de uma família rica que construiu riqueza ali com estudo, esforço, dedicação, trabalho e desenvolveu dentro de si esses princípios, que tem principalmente educação de verdade, mesmo que essa pessoa enfrente essa queda, esse baque, e às vezes a pessoa não é que ela ficou pobre, ela tem ali alguns imóveis e algum dinheirinho guardado que ela tem ou no país ou fora, mas o grande negócio da família rica ali quebrou e ela perdeu a renda, mas se ela tem uma base em conhecimento e hábitos que facilitam, essa reconstrução é mais fácil para ela, porque ela entende às vezes o valor do trabalho, como que o dinheiro funciona, isso dá uma vantagem enorme na hora de se reerguer. E quem é de classe média e nunca passou por isso ou quem é pobre vai ter muita dificuldade, porque muitas vezes está só levando a vida e vai continuar levando a vida. Por isso que muitas vezes sim uma pessoa rica quando quebra ela já tem um mapa mental de como que funciona aquele caminho da riqueza ali, é mais fácil para ela. mesmo que ela tenha perdido a renda, ela sabe que é possível e como é possível reconstruir. E outro ponto importante é que quem ficou rico trabalhando geralmente tem um ciclo social que pode ajudar no processo de reconstrução. Relações, contatos, oportunidades, isso faz toda a diferença. Só que quem é classe média medíocre não tem acesso a essas mesmas redes de suporte. Não tem, mas pode ter se mudar o foco. E o foco é entender que para sair disso a solução vem de um desconforto inicial e do esforço contínuo. Quem já está nessa pegada sabe. Quando você entende isso e começa a querer mudar de vida, você vê que o seu ciclo de relacionamentos muda. Você vai deixando de conviver com pessoas que você convivia antes. Então isso é natural. mesmo que você não tenha ficado rico e ainda não tenha mudado de vida ainda. Você já deixou de ser medíocre. Sem educação financeira é impossível, eu diria. Basta você ver que a maioria dos sonhos que as pessoas têm seja de comprar uma casa financiada, viajar, abrir um negócio, garantir a aposentadoria. Tudo isso depende de alocação de capital. Você precisa saber como gerenciar o seu dinheiro, como economizar, como investir melhor, como se planejar para o futuro. Se você não tem educação financeira, você vai fazer cagada em muita coisa aqui. você vai fazer coisa que você nem quer. A falta de educação financeira além disso mantém as pessoas presas em padrões de consumo e endividamento que sabotam qualquer crescimento. As pessoas gastam muito mal, acumulam um monte de dívida e vivem numa bolha imediatista sem praticamente nenhum plano de longo prazo. Se ela perdeu o emprego, a vida acabou. A classe média muitas vezes se vê presa num ciclo onde ao invés de usar o dinheiro de forma mais eficiente vira refém de empréstimo e financiamento consome além do que pode e só se estagna. É por isso que eu fiz essa provocação aqui colocando a classe média medíocre como a classe média padrão pela definição que a gente está acostumado mesmo que sejam problemas possíveis em todas as classes. O que eu falei aqui é falta de autoconhecimento, falta de investimento em educação da forma correta é a falta de educação financeira. Isso aqui é problema de todas as classes. Pobre, média, até mesmo rica. Mas na classe pobre o problema é muito mais estrutural mesmo que a pessoa tenha vontade de mudar. A falta de recursos muitas vezes atrapalha, falta de tempo e de oportunidades reais dificulta esse processo porque você está ali na luta diária para garantir o básico. Isso muitas vezes impede que a pessoa tenha espaço mental para mudar isso espaço mental mesmo. E a classe rica já está num patamar onde o dinheiro não é mais uma barreira. Então quem tem dinheiro tem acesso às melhores consultorias e tem acesso à educação e tem possibilidades ali. Pode errar, pode fazer a faculdade errada e depois fazer outra. Quem é rico é diferente. Essas pessoas possuem a liberdade que a classe média e a pobre ainda estão buscando. E se continuarem do jeito que estão buscando a maioria não vão conquistar nunca. Só que para a classe média ela tem a opção de mudar isso. Ela tem uma posição onde se quiserem podem fazer alguns sacrifícios e investir em autoconhecimento e educação financeira em conhecimento para sair dessa mediocridade que eu falei aqui. Então a questão é que muitos escolhem não fazer isso. Preferem se manter numa zona de conforto onde não precisam arriscar. E aí você acaba aceitando o ciclo de estagnação. Resumindo, a classe média especificamente a que se mantém presa à mediocridade que eu falei aqui ela está presa num ciclo que é alimentado por falta de autoconhecimento por falta de investimento em educação ou pelo menos pelo investimento mal direcionado em educação e conhecimento e pela ausência praticamente de qualquer tipo de educação financeira. Esses três pilares fatores formam ali uma combinação perigosa que impede qualquer um de crescer seja no pessoal ou no financeiro. A boa notícia é que isso pode ser mudado e no dia que você muda esse jogo você não é mais classe média. Fico por aqui vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!